Vocês estão vendo, né? O lenga-lenga que é pra você criar um aquário. Porque eu quero ter peixe, quero comprar mais, quero botar. Não é dinheiro pra comprar as coisas não, gente. Porque senão eu não tava gastando dinheiro com isso aqui. Eu botava somente água da torneira e acabou. Porque os peixes pra comprar é barato. É barato. Tem peixe de dois reais, de três reais, de quatro reais, de seis reais. Esse maiorzinho aqui, ó, foi seis reais. Então não é o dinheiro pra comprar. Arrbomba é mais cara. E eu tô comprando? É ele mesmo que eu não tô sabendo lidar com o aquário, não. Não tô mesmo. Tô passando raiva de verdade. Agora é bonito, é. Mas em compensação, eu não sei não, viu? Aí eu vou ver com um amigo meu. Ver se ele realmente... Se isso que ele vai colocar vai resolver. Aí eu vou ver, né, daqui pra frente como é que vai ficar. Porque sinceramente... Eu falei que eu... Eu vou ver e garoto... Isso aqui.